Minha esposa estava muito triste, bastante deprimida, pois o sonho dela era ter uma tartaruguinha, e em um certo dia, para fazer ela se sentir melhor, uma amiga nos deu um bebê de tartaruga. Este bebê era muito lindo e iria deixar ela muito feliz. Minha esposa chamou o bebê de tortuguito pois era um machinho. Levamos a tartaruguinha para casa e ela comia muitas frutas e ração. Ela comia muito mesmo, e cresceu rapidinho até se tornar um machinho muito bonito e realizar o sonho de minha esposa. Olhe a felicidade dela.